E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma skin super bonita aqui no Roblox E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link Então pessoal, primeiramente eu vou tá transformando a minha personagem numa baconzinha Vou tá clicando bem aqui pra que fique mais fácil Agora pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa blusinha E pra isso pessoal, a gente vai ter que tá tirando aqui todo o corpinho dela Então vamos tá vindo na parte de torso e tá tirando ali os nossos bracinhos também É só você clicar pra tá removendo, tá? Vai carregar aqui e você clica pra que ela fique quadrada As perninhas não precisa não, tá pessoal? É mais a parte de cima Agora a gente pode tá tirando também o nosso cabelinho aqui na parte de cabeças É só você tá tirando o cabelo, tá? E eu vou também tá tirando aqui essa cabeça, pessoal, pra ver se ela sai um pouquinho aqui do corpo Pra não atrapalhar Pronto Agora vamos ir na parte do Marketplace E vamos pesquisar, pessoal, por Sunflower T-Shirt Ou blusa de girassol, tá pessoal? Tanto faz ali E aqui a gente vai escolher a blusa que você quiser Eu vou tá usando essa blusa bem aqui Eu vou deixar pra vocês, pessoal, agora o print na tela Pra que você tire o print dessa blusa daqui Pra gente poder tá usando na nossa personagem, ok? O que você vai fazer, pessoal, é conectar o seu Roblox no seu navegador Vim na parte de criações, bem aqui em cima Aqui, pessoal, vai carregar o criador do Roblox Você vai vir aqui na parte de criações, que é essa segunda opção, bem aqui E vamos tá abrindo a opção do Avatar Itens, que é essa terceira Depois você vai clicar na opção de clássicas E T-Shirt clássicas E vai fazer aqui o upload Na parte do upload, você vai tá colocando a blusinha que a gente acabou de criar Ou a que você tirou print Agora é só a gente escrever o nome pra ela E uma descrição E depois é só você colocar o upload bem aqui embaixo, pessoal E aí sua blusinha já vai tá logando A gente pode voltar lá pro nosso jogo do Roblox Agora aqui, pessoal, a gente vai vir na clássica T-Shirts E vamos estar equipando a nossa blusa Olha, essa daqui é a versão que eu comprei, tá? Deixa eu tá até desabilitando ela, que eu esqueci E ela vai ficar mais ou menos assim Óbvio que ainda não tá bom, né? Mas agora a gente vai tá vindo, pessoal, mudar o corpinho da nossa personagem Eu, na verdade, vim na parte de chapters, né? Que seriam os personagens E voltá-la com o corpinho da Bacon Mas como eu disse, pessoal, vocês podem pôr o corpinho que vocês gostarem mais Então eu vou tá equipando esse corpinho daqui Da Bacon Vou vir depois e tá equipando de novo aqui A blusinha que a gente acabou de pegar Agora, pessoal, eu vou tá editando essa blusinha Porque óbvio que assim não ficou muito legal, né? Então aqui eu vou tá pegando uma clássica T-Shirt, tá? Aqui você pode escolher alguma dessas blusinhas Até uma preta fica legalzinho e tal Mas eu acho, pessoal, que seria muito mais bonitinha A gente deixar ela com o corpinho todo branco, tá? E aí as manguinhas a gente pode também tá colocando outra blusinha, tá? Mas vamos já vir mudando a calça primeiro, pessoal? Pra parte da calça, a gente tem várias opções bem bacanas Como, por exemplo, esses shortinhos aqui Que eu acho que vai ficar bem legal, né? Por conta do verão Ou esses shortinhos aqui também Acho que fica bem legal Então você escolhe, ó O nome desse shortinho é o Jeanshort with White Shoes E esse daqui, pessoal, ele é bem... Acho que é quase igual, né? Ele se chama Jeanshorts, tá? Geralmente ele já vem direto no Roblox, tá? Aí você coloca qual que você gostou mais Tem até algumas calças aqui Que também ficam bem legais Mas eu acho que pra deixar uma coisa mais verão Vou deixar esses shortinhos aqui Pra parte da blusa eu vou vir na head body Bem aqui E aqui a gente vai vir na classic Na skin, tá bom? E aqui a gente vai colocar, pessoal Em advanced E vamos ir colocando a parte do torso E colocar a cor branca E olhem só que legal Você consegue regular E deixar ela mais na cor certinha, gente Olhem só, parece uma regatinha, não é mesmo? Eu já gosto desse estilo assim E vou tá colocando os bracinhos dela Na cor amarela Então eu vou vir, ó Aqui na opção do Army E colocar na cor amarela, pessoal E você pode tá mudando a tonalidade E vamos vir na outra também E tá mudando a tonalidade pra ficar igual E olhem só, fica também bem legal, pessoal Mas assim, vai do seu gosto, tá? Eu acho que ela fica bonitinha Que nem regata, sem regata Eu só vou tá mudando aqui a corzinha do corpo dela Pra ficar mais bonitinha, né? Do que com a branca, tá bom? E, pessoal A gente também pode tá até mudando mesmo O nosso cabelinho Pra parte do cabelo, pessoal Eu tenho várias opções grátis Mais uma que eu acho que vai ficar muito bonitinha É essa daqui Mas tem essa Clarice Hair também Ah, acho que eu vou deixar essa daqui, né? Porque ela é loirinha, pessoal Ou até mesmo essa daqui Hoje eu vou tá usando a Stray Blown Hair Geralmente ela já vem no seu Roblox, tá? A gente vai tá usando ela E pra parte aqui da Face Eu tenho várias Faces grátis Que ficam muito bonitinhas Mas eu vou vir nas Classics Faces E vou tá trocando essa por essa da Serena Face Pra pegar ela, pessoal Você tem que vir no Marketplace E pesquisar pela personagem Serena E vai tá aparecendo uma personagem aqui Acho que é essa aqui, ó E aí você vai coletar essa personagem Que ela vai te dar esse roxinho aqui É só clicar no botãozinho verde E agora, pessoal Você também pode tá colocando acessórios Pros acessórios eu vou tá usando essa florzinha bem aqui Ficou meio bugado, infelizmente Então acho que eu vou ter que trocar Ah, essa aqui também ficou bonitinha Tem essa daqui também Só que ficou um pouco bugada E aí você vê ali qual desses itens vai ficar mais bonitinho Mas eu acho, pessoal Que ia ficar bem legal se a gente colocar Esse negocinho aqui Que é esse chifre, tá? Eu já ensinei em vários vídeos como pegar ele Eu vou deixar o link aqui pra vocês Com um vídeo pra vocês estarem pegando esse item Que é bem facinho Acho que vou tá usando Pode ser essa flor aqui Que infelizmente ela não ficou muito legal Com esse cabelo, né? Ficou meio bugadinho Mas fica muito bonitinha Gente, olhem só já Como ela ficou legal E eu acho que eu vou ter que trocar o cabelo, gente Deixa eu ver se esse cabelo fica menos bugado Esse aqui fica menos bugado Então eu vou tá deixando esse Todos esses cabelos Ah, esse cabelo ficou tão bonito Só que não dá mais pra pegar ele grátis Então eu vou tá deixando esse Clarice Hair, tá? E tem esses outros cabelos também Que ficam muito bonitinhos Olhem só que gracinha que ela ficou com esses cabelos Tem até de rabinho de cavalo Ah, esse do rabinho de cavalo eu gostei muito Eu vou deixar ele Então, ó Eu vou tá usando o Ponytail Blound Hair, tá, pessoal? Que é esse cabelo daqui E se por acaso você quer prenda com peg É só vem na parte do Marketplace Opção aqui das cabeças E vem na opção de Hairs E aqui você vai clicar nos três tracinhos E tá mudando aqui, olha Para o nome do Roblox, tá? Porque são itens próprios do Roblox No preço você vai colocar 0 e 0 E pronto É só tá aplicando, pessoal Que vai aparecer aqui, ó Todos os cabelos grátis Que você pode tá pegando Inclusive esses cabelos que eu peguei, tá bom? E olhem só Como ela ficou super bonitinha Só que pra finalizar também, pessoal Eu vou tá mudando o estilo de rosto Na parte do Classic Faces Você pode tá mudando aqui, olha O estilo do rostinho dela Então eu vou tá tirando esse rosto daqui, ó Da Woman Head E deixar ela com esse rostinho circular Mas aí também vai do gosto de cada um E vou tá deixando ela na parte aqui da construção Um pouquinho menor Que eu acho que ela vai ficar mais bonitinha ainda Se deixar ela menorzinha Vamos então testar como ela fica dentro de jogo? Então, pessoal, esse foi o resultado final Sério, olhem só que fofa, gente Vamos falar que não ficou uma gracinha Eu gostei muito dessa skin de girassol Coloca aí nos comentários se vocês gostaram também Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau